E aí, voltamos aqui com mais um vídeo dessa vez, Final Fantasy VII, o remake, a demo, a famosa demo aí que saiu ontem, mas no caso saiu hoje, mas eu vou estar postando o vídeo amanhã, então vai ser ontem. Ah, padrão... Ah tá, eu vou colocar no normal. Provavelmente vai ter uma cutscene bem grande, então eu vou ficar quietinho aqui. Ah tá, eu vou ficar quietinho. Tchau, tchau. 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 Quem vai lá? Você está com você. Aqui provavelmente vai ser um tutorial de luta. Ah, princípios do combate. Use o quadrado para dar ataques com a espada com o Cloud. Segura para atingir vários inimigos por perto. Você está vindo conosco. Tranquilo e fácil. Não acredito. Não é assim. Ah, interessante. Dropou alguma coisa? Vamos ver aqui, menu de comandos. Magias. Vamos ver aqui. O jogo mudou só um pouquinho. Para quem jogou só um pouquinho. Coisa pouca. Quem é esse? Vamos ver. Vamos ver. Vai para esse tutorial? Vai. A barra de BTA enche com o longo do tempo. Quando você atacar usando o quadrado, quando ela estiver cheia, seu personagem pode realizar uma ação especial. Use essa carga imediatamente ou poupias para depois. Ah tá, isso aqui eu estou ligado qualquer. Mas eu não vou usar não. Isso aqui é para poder usar as magias, né? Apertando o X, mas eu também não vou usar. Porque Cloud não é mago, Cloud é porradeiro. Pessoal. 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 Eliminou segurança A, ganhou XP. Vocês viram lá no menu. Menu principal, mapa. Certo. Vamos ver. Dá uma olhadinha. Ícone de interação, beleza. Dá uma olhadinha no mapa. Beleza. Menu, magias, sistemas. É bom que eu mexa no áudio aqui. Se der para mexer. Diminui um pouco. Deixar no 5. Aí, priorizar só as vozes. Tá, beleza. Vamos continuar aqui. Provavelmente eu editei essa parte aí, mas beleza. Vamos lá. É, cara. O jogo mudou só um pouquinho. Vamos ver o que que vai aparecer aqui. Ah, defenda-se apertando R1. Ou bolinha para se esquivar. Você está vindo conosco. Não pode se esquivar. Não! Ah! 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 Fique alguma coisa pra reader. Toma mentira aqui. Vamos! Pelo visto, deve ter dois modos. Você viu lá no menu do principal. Dá para jogar no Modo classic, onde você não controla o personagem. Você não consegue fazer movimentos com ele igual eu estou fazendo aqui agora. Não é muito legal, cara. Tá, aqui é baú com itens Vamos ver Poções, isso aqui vai ser útil Mas tem coisa pra cá Provavelmente essa demo Eu não vi a demo de nenhum outro vídeo Mas provavelmente ela vai acabar no boss Matar o boss já era Só o comecinho mesmo Quando a gente achar caixas Tá, beleza Caixas pra você poder quebrar Normalmente vai ter itens dentro Acho que você achar caixas pra cá Tinha, não tem não Pra lá Top Então, qual é o negócio do Soulja Boy? O Cláudio é meio... Ele é meio assim mesmo É arrogantão Eu tô jogando a versão do PS1 de novo Você vai manter a gente a salvo, Cláudio O cara é um Deus, um Deus ao Cláudio É foda, barulho Come on, nobody do something this crazy just for money They may not think you're a true believer But you know what I think? Not interested What? Wedge You better be worth the money, Merc Every last year Beleza? Aperte R3 pra fixar a mira em um alvo Ah tá, beleza Aperte R3 pra fixar a mira em um alvo Aperte R3 pra fixar a mira em um alvo Aperte R3 pra fixar a mira em um alvo Minhalove Vai entrar no Flávio Perseída Àperte R3 É isso Pelo que entendi Tem a barrinha de HP E tem uma barrinha de baixo С você conseguir fazer a barrinha de baixo encher O inimigo toma counter Ele cai no chão dor Ele cai no chão dor De norteado Brata-se! Brata-se! Acontece-se! Ei, Cloud! O elevador está lá! Acontece-se! Não, espera aí! Nossa, o elevador aqui, eu sou muito cego! De FF que eu já joguei, foi o 15! 15 foi o que eu mais joguei, mas agora estou jogando o 7, né? Do PS1, no caso. Vamos lá... Estão abrindo a parada aqui... Ah... Hum... 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 não tão rápido! Temos companhia! Calma aí, estamos companhia... Ah, aqui é basicamente tutorial de combate, mas cara, o jogo tá... Tá bom, pô! Tente de continuar. Vou deixar o cachorro por último. Ah... Uh... Tá pronto. É isso aí. Curtis! Ah... Ah... é só bater mesmo economizar o máximo de perder não tem nada a fazer o jogo deu uma mudada violenta Tem uma! Pegue ele! Tem uma! Pegue ele! Ah, isso aqui é para usar a poção, que eu estou quase morrendo. Eu uso aqui agora. Cara, está bem da hora! Ah, tem que segurar. Tinha que só apertar. Você sabe o que fazer! Agora vá! Até mais! Vamos lá, Cloud! Pegue o tempo! Ah tá, essa parte aqui... Essa parte aqui eu lembro da versão clássica. Top, 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 top. Os soldados podem atacar na commande, mas eu ouço que eles fazem bons guard dogs, também. Beto que você viu alguns reactores. Então, como é que chegamos na caixa abaixo de Mako? Estão com o seu guarda. Não está me mantendo, né? Estão com medo de citar a mão e com ele? Ou ele é um pequeno cachorro? Tenha o seu caminho, Mutt! Nós podemos fazer isso com você ou nós podemos fazer isso sem você. Um reator diferente, um outro layout. Depende de quando foi construído. Nunca vi uma assim, mas eu vou funcionar. Eu estou assistindo você. 3, 2, 1... Caramba, eu estou bem! Quem está lá? A porta! Esperamos! Está terminado! Está terminado! Essa é a minha linha. Ele está em casa! Não está em casa! Nós podemos pegar ele! Liga-a, Ray! Está terminado! Eu nunca estava em dúvida. Vamos mudar! Ele sempre sabe apenas o que dizer. Desculpa! Desculpa! É uma boa coisa que eu conheço alguém que pode nos dar os códigos passados. Pior que nenhum outro comandante vai falar com nós, mas... O que você pode fazer? Ah! Então, estamos bem! Cuidado lá! Eu tenho aqui, por favor. Esses aqui do próprio Final Fantasy XV. Aqui no caso, o estilo de combate. Esse estilo Hexlash aqui. Interessante! Opção? Pena de Phoenix. Esse item aqui, para quem não joga Final Fantasy, ele serve para reviver o personagem. Deixa eu ver se ele tem a mesma falta. A segurança vai ficar mais firme, então, está pronto! Nós não podemos afinar mais erro. Ok... Ahem. Esses sewer rats parecem se chamarem de Avalanches, senhor. Nós estamos agora investigando se eles pertencem ao mesmo grupo que fez a tentação em sua vida. Tenha certeza, nossas inquiries não levarão muito tempo. Esse pump's sole purpose é desfileir a planetária. Por que você dorme, por que você comece, por que você morre, por que você morre! Está aqui desfilem, Marco! Não desfile e não desfile! Você percebe o que o Marco é, não você? Marco é a vida de nosso mundo. A planetária flutuando verde como você e eu flutuando verde. O que você acha que vai acontecer quando tudo isso se desfile, hein? Respira-me! Você vai estando lá e pretende que você não pode ouvir a planetária chorando em dor? Eu sei que você pode! Você realmente ouviu isso? É verdadeiro que eu falo! Fale-me ajuda. Diga-me outra vez! Diga-me outra vez! Diga-me outra vez! Nosas vidas estão na linha agora! Diga-me outra vez! Diga-me outra vez! Diga-me outra vez! Diga-me outra vez! Mundo! Fique com ele para mim, por favor? Deve ter pedido por mais dinheiro. E ele é especialista em ataques à distância. Eu vou atingir seu pedido, Adam? Deve o cara com a arma ir para o trabalho. Esses 10 canos não tem nada para mim. Agora, para o real. Estou esperando. Vai carregando a habilidade de contra-angle. Ela é um tiro mais concentrado. O cara ainda pegou? Não tem nada. Ele está falando que eu posso alterar de personagem. A qualquer momento, apertando para cima ou para baixo. Não tem nada. Mas dá para fazer combo? Ah, dá para fazer combo. Mas vou jogar só com o Claude, porque... Claude é vida. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ele tem nada. Veja o que temos aqui. O laser é curioso. Beleza. Essas coisas vão te preocupar mais do que a sua orgulha se você não é cuidadoso. Eles vão te cortar em tamanho e depois algumas. Mas eu acho que você já fez esse tipo de coisa antes. Sim. Fica o tempo dos lasers. Então, faça um movimento quando eles circulam. Exatamente. Eu vou primeiro. Não é como um pequeno perigo para pegar o sangue. Ei! Só mantém aqueles bebês de sua bebida em mim. Ah, quer o R2 para correr, cara. Beleza. Só esperar o laser. Tudo legal, a gente pode precisar nem correr. É, dá para passar andando. Não precisa correr. Acho que aqui vai precisar correr. Não, também não. Você está fazendo bem, cara. Poção. Ok. Vamos ver o que está acontecendo. Aqui vai ter que correr. Ah, droga. É bem fácil, certo? Boa trabalho, Cláudio. Obteve medalha BOG. Ah, tem baú aqui. Boa trabalho, eu estou feliz que isso está terminado. E estamos quase no nosso objetivo. Olha. Eles não chamam essas coisas de varredores por nada. Não é à toa que são chamados de varredores. Não é se você for deitar a porta, então, primeiro. Vamos deitar aquela porta ali. Ha! Nós podemos pegar esse pedaço de droga. Esse pedaço de droga é uma plataforma de armas. A plataforma de armas é uma plataforma de armas. Se a gente for deitar, a gente morre. Isso é certo? Precisamos pegar com a mágica. Isso deveria nos dar uma abertura. Ah! 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 Eu estou reportando os outros três pais da Bcherda Sede. Ainda temos uma técnica química que vamos entrar... Você não parece tão boa. Conta esse�러 antes de ouvir. Vem ok. Ei! Não deixe de ir! Deixe não secotem! Deixe tudo que você tem. E tudo bem! Não exatamente. Será bem que importa onde você possa vir? E agora eu vou me culpar. Vamos! Claro! Tinha que voltar. Então, nós vamos cair novamente. Não há tempo para complicar. O que você tem? Pegue o caminho. Sim, eu vou fazer isso. Fique com isso! Traga o caminho! Dê-los a dor! Vamos fazer isso. Agora é a nossa chance. Vamos! Não precisa me ajudar. Eu vou fazer isso. Não precisa me ajudar. Não precisa me ajudar. Não precisa me ajudar. Não precisa me ajudar. Estou forte. Não precisa me ajudar. Não precisa me ajudar. Não precisa me ajudar. Eu sei. Um campeão de soldado poderia ser a mesma que a sua idade. Hum, hum. Não precisa me ajudar. 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 Eu estou sonhando sobre isso por anos. A cabeça, rapazes. Eu deixo um campeão de soldado. Boa sorte. Boa sorte. Não custa meu tempo. Eu estou sonhando. Para isso. Para o acimento, é isso que é ele mesmo? Para o acimento. Para o acimento. É suficiente. Suponha com isso. Tudo bem, eu vou te dar! Fique sua cabeça! Não há tempo para celebrar. Claro que está! Você acha que se derrubar, Então, vamos lá para o ar. Vamos lá para o nosso caminho. Se você quiser, você vai ter alguma coisa para nós. Não se desculpe, eu te vejo. o cara lembrou o próprio do final fantasy 15 ele também faz isso você termina uma luta ele fala é quando você vence uma luta sabe não sabe então nos final fontes sempre tigotia isso ó aqui que vai ter um boss cara esse boss ele é o nome dele é escorpião e alguma coisa no pezinho ele é bem fortinho ok, vamos ver se o pequeno stamp realmente pode citar a mão que alimenta go on, faça os honros, prove para mim que você é o cara que você diz que você é um de nós nunca disse que eu era, eu só estou aqui para o pagamento e ele não confia no Claude, que o Claude faz parte dos soldados da cidade só que ele não quer fazer mais parte por um motivo bem específico mas não vou falar o que está acontecendo? o que está acontecendo? eu estou bem, o que é o timer? você vai falar, Merc nossa, dá para definir o bagulho eu vou colocar uma printa, eu não sou trouxa, porque eu sei que tem um boss é tão longo para você? Se você colocasse 15, você ia ter menos de 15 minutos para enfrentar a pôr do boss, tá ficando doido? Não rola, não. O que do diabo? Tá. A estratégia desse boss, um clássico... Ei, como é que nós lutarmos com essa coisa? Ele tem um brilho de energia, mas os Eternals podem ser desligados. Mágica de 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 Mágica. Você deve defender. Vamos lá. Nós acabamos de notar o personagem. Não disse que eu tinha que usar alguma coisa? Não diga a força. Eu acho o que você quiser. Faça isso, fortaleza. Olá, mágica de Mágica de Mágica? Você até sabe mesmo como usar materiais? Claro que eu sei como usar materiais. Eu tenho uma pergunta estúpida, mas só o outro tem. É sobre você. Sim, eu vou fazer isso. Você tem isso! Você viu o dano que eu fiz? Tenha em cima. Tenho em cima. Tenha em cima. Eu preciso de minha ajuda. Tenha em cima. Traga em cima. Tenho em cima. Ok. O que é? Tá querendo me atacar? Droga. Pegou. Vamos mudar com o cara aqui. Ok, veja e aprende. Tem alguma coisa que você quer dizer? Uma maneira engraçada de pedir ajuda. O que eu vou fazer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu nunca vi esse sistema de defesa antes. Senhor. Eu pensei que você era um especialista. Então, qual é o seu plano brilhante, genio? É o meu momento de brilhar. Ou ir em fogo. Por que você tem que escolher por mim? Agora deixa... Beleza. Deixa eu me curar aqui. Habilidades... Verdade de dor no ar! Você está indo? Desculpe. Fica na hora! Desculpe. Boa sorte, maldito! Assalto do assalto não é bom. Se não a gente não mudar de novo, essa coisa vai matar a gente mais. Mais conversa, mais atingir. Não funcionou? Nunca me ajuda! Eu tenho você! Aí! Ataca-a da frente! Ok, soldado, cara! Show-me o que você tem! Fogo! Fale-se o fogo! Fale-se que eu peguei-lhe uma fortuna em cima! Agora, pegue-lhe rápido e rápido! Oh, você está indo para isso agora? Apenas pegue! Fale-se com isso! Fale-se essa! É isso? Fale-se! 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 Ok! Eu estou descansando meu dinheiro! Poco, encontre um caminho. É para você. É minha turnê! Certo com todas as barreiras! A batadeira! Tinta, tinta, tinta Ele está caindo! Aquele barriga! Temos que fazer algo com essa barriga. O que é que você está fazendo? Você está terminando. O que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando cair. Não se liga apenas contra o inimigo. Se liga. Não se liga. Adapte. Não se liga. Apenas. Ele entrou em um automóvel? Olhe o ombro. Você não quer ser acolhido por aquele laser. Hã? Então, o que vamos fazer? Não se acolhamos! Pegue coberto por aquele ferro. Vamos lá. Você está indo? Eu tenho isso. É o Wado! Eu vou acolhá-lo! Eu tenho isso! Quando ele der aquele golpe, tem que se esconder. Eu vou acolhá-lo! Ai, cara! Eu vou acolhá-lo! 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 Não vá, Joel! Não escapa! Sim, eu vou acolhá-lo! Claro que poderia usar o golpe! Eu vou acabar com isso! Ah! Primeiro eu tenho que... curar os personagens aqui, senão eu não vou acolhá-lo! Dá-lhe a peça! Peguei a peça! Ninguém deve ir. Mesmo recordar os personagens aqui. Eu vou acolhá-lo! Eu vou acolhá-lo! É, eu vou acolhá-lo! Eu vou acolhá-lo! Eu vou acolhá-lo! Agora, vamos! A última vez. Eu preciso fazer algo sobre as mãos. Estou forte. Você tem que curar o Láudio. Não tem outra opção. Quando derrubar, seja minha guest. Não faça o Láudio. Tem que curar o Láudio. Não tem outra opção. Traga o Láudio. Traga o Láudio. Coloque agora, antes que ele cair novamente. Assim que ele cair, eu vou usar o Láudio. O Láudio. Mas assim que ele cair, tem que cair. Não adianta nada. Cara, eu acabei de me curar. Para o jogo de passar. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Aqui vem o Láudio. Eu sei, eu sei. Tudo que eu tenho que fazer é curar, certo? Se quiser, faça. Agora. Vá! 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 Aqui vem o laser. Eu sei, eu sei. Tudo que eu tenho que fazer é cair, certo? Se você sabe, faça isso. Coloque agora, antes que ele cair de novo. Vamos terminar isso. Você é tão bom como morto. Tem que olhar! Oh, Deus! O que você está fazendo agora? Em auto-repair, sua inimiga? Caramba! Temos que tirar isso rápido ou estamos acabados. Ah, eu estou bem perto de você, Murph. Quando eu me afirar, eu vou destruir esse diabo. E isso é um problema! E aí, eu me afasto, mano. O jogo não deixa eu me afastar. Tá de sacanagem, tá de peça? Não deixa eu me afastar. 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 Não deixa eu me afastar? Não deixa eu me afastar. Sia, a bomba! 30 minutos até a detonação. Ha! Você ouviu isso? A coisa te mostrou como é feito. Vamos, temos que ir. Vamos, vamos, vamos! Onde deve estar cobrindo nosso caminho? Vamos, vamos, vamos! Se você tivesse colocado 15, você teria 15 segundos para sair daqui. Ok, faz parte desse lugar. 1, 3 eiga... É isso! 4 que provavelmente vai ser exclusivo, eu não sei, vai ter troféu relacionado a essa missão aqui ó, sei lá, você fazer ela em 15 minutos sobrado, coisas do tipo. 4 que provavelmente vai ter troféu relacionado a essa missão, eu acho que dá pra você ignorar, deixar ela morrer no caso. Então vamos mulher, vamos. Não olhe para trás, vamos ver o que vai! Estamos saindo de tempo! Desculpe e desculpe, você não está ajudando. Desculpe, você continua a me concentrar, eu vou te preocupar, eu vou te preocupar, mas eu não toque. Vá para o seu caminho. Desculpe e desculpe e desculpe, já temos a sua forma, acima de trás. Mas então... Não se preocupe, eu estaria bom, eu tenho a solter board com a minha. Ex-Solder Boy. Ex-Solder Boy. Eles estão aqui! Muita eles! Nós não temos tempo para isso! Eu não tenho tempo para você! Fale-a! 5 segundos é tudo que precisamos. Eu não tenho tempo para você! Vamos! Os outros estão abertos! Tem que sair daqui, ASAP! Você tem isso certo! Vamos fazer isso! Tem que sair daqui! Tem que sair daqui! São salas vicinas! Você tem que sair daqui! Ele é mais rápido, tá vendo? Eu vou usar a habilidade do Claudio Isso é isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Temos um monte de cumprimento Sem burra Isso é tudo que você tem? Não é o suficiente Certo Nossa, a câmera tem umas horas que ela dá umas embananadas Agora isso? Ou algo mais? Isso não foi nada Uau! Não tem um lugar Como o Brook viu a sua primeira ação Aqui Vamos lá Mix-o Vamos lá Agora isso era algo mais Isso não era nada Eu não vou dar nada Eu acho que dá pra ignorar eles Mas não vou arriscar não Eu não vou dar nada Vamos usar a habilidade do outro Cara, às vezes você aperta pra usar a habilidade e não aparece nada Aí, ó Não, 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 não 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 Vamos 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 Olha Você está terminando Até a próxima Vou curar o Claude aqui e não vai morrer Você é minha Não mais Não mais Não Está virando um queiro, ó Está muito bem, está estranho, cara Desculpe com isso Sim, eu vou fazer Vamos que agora é como um fruta moda Vou curar o Claude aqui Só pode Garantir, cara Bora Ah, que diferença Agora vai explodir tudo Ah, que diferença Barrilho do microfone aqui sem querer Barrilho do microfone aqui sem querer Barrilho do microfone aqui sem querer Viu que mostrou que a bomba não funcionou? Ela não explodiu o reator Ah Vi Vamos 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 Van Ele está com medo aqui, o Claude está de boa lá. Claude de boa, com o olho fechado, na dele. A porta está aberta. Não temos muito tempo aqui. Pegue o tempo, pessoal. Você pode caminhar? Se eu não pudesse, acredite-me, você seria o primeiro a saber. Eu vou pegar isso como um sim. Claude! Ok, isso foi muito legal. Ok, vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.